Categoria até 77 quilos, representando a Academia Luiz Laitai e a Cidade de Luz, em Minas Gerais, recebam o atleta Michel Alves, o saldoide de assunto. O primeiro é sua equipe, repara pro chefe! O primeiro é sua equipe, repara pro chefe! O primeiro é sua equipe, repara pro chefe! Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí Morreu no canal. E aí 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 E aí